Fala galera, tudo bem? Aqui é o canal Futebol da Boleiragem. Estamos com mais um vídeo no canal seguindo a nossa série Jovens Promessas do Futebol Europeu. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a sua participação é muito importante para o canal. Deixe aquele joinha para não esquecer e se inscreva no canal. Fazemos esse conteúdo para vocês e vamos juntos deixar esse canal bem ranqueado no YouTube. Reforçando, se você gosta de receber novos conteúdos sobre futebol, melhores momentos, confrontos de grandes times, novas promessas do futebol e outros assuntos que vocês podem dar dicas, esse é o canal. E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre mais um goleiro. O nome dele é Lennart Moser. Ele é um goleiro jovem, ele tem apenas 20 anos. Ele é do time chamado FC União da Alemanha e atualmente ele está emprestado para um time da primeira divisão da Bélgica. O nome do time chama Circle Bridge. Esse time está em 14º no campeonato belga. Falando um pouco mais aí, galera, sobre o jogador, sobre o Lennart. Ele tem 1,96m. vocês vão ver pelo vídeo que é um goleiro muito rápido. Tanto embaixo, em bolas rasteiras ou bolas altas, vocês vão ver que é um goleiro excepcional. E nesse campeonato que ele está participando agora, o Jupilier Pro League, ele já fez 7 jogos e sofreu 7 gols. E ele tem 3 jogos que ele não sofreu nenhum gol. Ok? Muito obrigado aí por vocês estarem assistindo esse canal e até a próxima. Tchau! Tchau!